Para ser honesto com vocês, eu não gostei muito do outro vídeo não, porque eu não expliquei direito isso aqui, isso é um bom comunicador como eu, ninguém entende nada né, mas olha só, é que isso aqui é para alguns que não, tem gente que conhece, sabe, já fez, eu não fui o único a fazer isso não, como eu já disse, e aqui, isso aqui é uma armação que eu soltei de copos no solar, entendeu, isso aqui eu transferi o desenho para uma cartolina preta, né, e nessa cartolina eu fiz perfurações, né, e por trás eu botei a cor correspondente ao que eu queria, no caso aí eu só tinha esse verde aí, que eu não tenho usado muito, e eu botei ele, né, mas você pode fazer com várias coisas, isso foi ótimo, uma armação que eu estava para soltar, uma das que eu mais lembro dela, foi a mãe amamentando, quando eu estava com a turminha do meu filho, lá em cima da teixeira, e eu quis ver aquela armação antes de fazer, né, e eu como já tinha experiência desse trabalho, eu peguei o desenho e perfurei, uma máscara de sombra, né, perfurei, botei as cores correspondentes, né, e eu vi a mãe amamentando antes, porque antigamente a gente tinha um pouco de necessidade de trabalhar com o maior cuidado, porque o riscado podia embolar, entendeu, nós só trabalhávamos com o risco, não é como hoje com as armações cheias, que aí não tem como errar, né, porque você está fazendo um retrato, né, e eu tinha medo de certos detalhes com uma criança no colo, aquele detalhe todo da mulher amamentando a criança, a armação que eu fazia não era muito grande, era uma armação de no máximo 20 metros de comprimento, era um balão de 5 e 4, né, naquela época, naquele hoje eu não solto mais, eu só estou no solar mesmo, mas então naquela época, quando eu ia fazer essa armação, a minha dúvida era essa, de embolar e não entenderem direito o desenho, então eu fiz antes, e aí eu, detalhes que eu achei que não estavam legais, eu saí ajeitando, tal, tal, até que eu cheguei na armação que eu queria, e saiu bem, eu achei que ficou boa a foto, mostrou isso, né, ficou muito boa, então eu, como no primeiro vídeo eu não, não expliquei direito, é esse detalhe aqui, que eu deixei lá no fundo e não, não, não evidenciei, para as pessoas notarem, tem gente que não vai nem saber de que que eu estou falando naquele vídeo, é a falta de experiência de um comunicador, mas é isso aí, gente, espero que vocês gostem, e se tentar fazer, tiver alguma dificuldade, de peça, de ferramenta para isso, falem, falem comigo no meu WhatsApp lá, que eu oriento vocês, aí tem mais um detalhe, antes que eu termine, ela tem uma característica, assim, você tirou a luz, ninguém sabe o que é que tem ali, entendeu, mas aí já é um xaveco, você nem imagina o que tem atrás disso aqui, quando você põe a luz, aí nasce o show, né, é muito bom isso aí, até para decoração, as mulheres adoraram isso aqui, esse é crucifixo que eu fiz correndo, esse aqui eu não estou com a perfuração perfeita, ficou meio arrombado, porque eu não tinha uma broca preparada para isso, eu usei o que tinha lá na máquina e saí furando, mas é isso aí, gente, qualquer coisa, bate o fio para mim, é... Obrigada. Obrigado.